Música Senhoras e senhores, ela já tá aqui Priscila, você me falou que tá frio lá fora Tá ficando friozinho já, chuvinha né Ontem o tempo já mudou A gente saiu aqui, eu saí da hora da veneno Gente, chuva, chuva Aí veio uma chuva bem forte, aí parou, você viu Aí depois ficou assim Aí já veio trazendo o friozinho E já tá ficando frio, viu Ô Bri, mas quem tá aí, né A gente quer entender o seguinte, pode colocar a imagem do Whindersson Tem gente que tá vivendo um flashback, é isso? Pois é, gente Eu acho que não é nem vivendo um flashback Eu acho assim, eles... Eles se encontraram Não, na verdade, Rodrigo Eu já vim acompanhando desde a luta dele lá, né Que ele foi luta boxe e tudo mais Ela tava acompanhando E o pai dele já tinha dado uma dicasinha também Que eles nunca se separaram de verdade Então assim, eu acho que manter um relacionamento Com rótulos e tudo mais É o que incomoda aí a Maria Lina com o Whindersson Nunes, né Mas eles têm esse negócio tipo assim Tamo junto, sabe Pra qualquer momento E eles foram viajar pro Egito Tão lá curtindo um pouquinho, aproveitando bastante E também teve aquela situação que eles perderam, né O filho deles e tudo mais Fez um ano agora E parece que eles fizeram essa viagem em segredo Não é em segredo Mas sem contar pra todo mundo Sem revelar, sem postar Sem ficar aí, né Querendo fazer manchetes Pra ter esse momento um pouquinho a dois E curtir Não é nem curtir É um cuidar do outro Nesse momento de dor De perder um filho Que é uma coisa muito ruim Pra qualquer pessoa Aí, Rô, peraí Foram lá, tiraram foto E publicaram Fizeram vídeo E saíram mostrando pra todo mundo Que eles estavam juntos e tudo mais E eles se sentiram invadidos, né Porque era o momento só deles Mas eles voltaram ou não voltaram? Eu acho que não é a questão de voltar ou não voltaram Eu acho que eles nunca terminaram Ah, entendi Eu acho que aquele relacionamento assim Estamos juntos Só que não somos namorados Não temos rótulos Mas você sabe que em qualquer momento Você pode contar comigo Eu com você A gente sai pra ver filme junto No Egito Sabe? A gente sai pra viajar junto Coisa assim Mas sem muito rótulos Pra não atrapalhar Aquela coisa tipo Ai, nossa A gente viu o Anderson Nunes Num barzinho Nossa, a gente viu a Maria Lina Sem ter esse negócio De um ficar cuidando a vida do outro Entendi E o público fica cuidando também, né Todo mundo se metendo E eles têm esse relacionamento aí Tipo Sem rótulos Aí eles foram lá Fazer uma viagem Ali pertinho No Egito Aí foram lá Publicaram E eles se sentiram muito invadidos E inclusive o Anderson Nunes fez um texto bem grande Falando ali, né Poxa, a gente reuniu Duas pessoas Num momento de dor Que é perder um filho Aí se juntando Pra ver Se vamos fazer uma viagem Conhecer outra cultura Quem sabe vai amenizar Um pouquinho O nosso sofrimento Aí vão lá As pessoas Tiram foto E divulgam E ficam postando julgamentos Da relação dos dois Que é o que eles não querem Serem julgados Entendeu? Ó É Fago